Sortudo? Sou sortudo pra caralho! Mas é aquilo, né? Sorte é o que te ajuda, não é o que te leva. E quando tu tá onde eu tô, cupades? Tu não pode falhar. Eu acho que tu mesmo cria tua sorte. Não dá mole pro azar, tá ligado? Se manter focado na rotina. Se não, o caos domina. Quarto cedinho, tá na hora. Tomo meu café, vambora. Junto minhas coisas, meu estilo. Beijo nos moleques e na senhora. O Caidal Bond se agarra. O caminho é o mesmo, estádio lotado. Mesmo número, mesma chuteira. Faço minha reza, doze. Beijo na pulseira. Nós. Dentro do campo eu tenho que levar o que eu aprendi lá atrás. Jogar bola na areia descalço. Rir, fazer as outras pessoas rirem. Saber que tem pessoas que estão me vendo jogar. Estão felizes em ver coisas legais. Eu levo pro campo isso. E eu levando isso pro campo, eu tiro todo o caos de cima de mim. Isso aí tudo é mole. O difícil mesmo era quando eu não tinha nada. Eu nasci num lugar onde não tinha muita visibilidade. Consegui ser quem eu sou. Mas e as milhares de crianças que não tiveram a sorte que eu tive? Tu acha que dá pra ajudar os outros a criarem sua própria sorte? Com certeza. Do Rio pra Madrid pro mundo todo. Tudo muda toda hora. Mantém o foco e já era. Já foi. Tem sorte. Não sei. Conte. Tchau. Tchau.